sobre a forma de separação de misturas. Na última aula, a gente viu a separação, tipos de mistura, a gente viu o que era mistura, que ela acontece com um ou mais componentes, que essa mistura, ela pode, depois que a gente misturou, ela pode completamente se misturar mesmo e a gente não conseguir mais separar o material que foi misturado no solvente, que no caso foi a água, e tem a mistura que a gente consegue separar o solvente do soluto, ou seja, do material que foi misturado, que no caso era o óleo. Oi? Eu posso... Mas eu vou mostrar aqui. Tá bom. Não, o prof, eu posso mostrar umas fotos? Pode. Tá, eu posso apresentar agora? Não, mãe, não é aí. Espera aí, abre aqui. Você quer apresentar? Eu posso rapidinho? Pode. São as fotos que meu cunhado tirou lá em... onde? Passo Fundo. Passo Fundo. E lá estava... Lá, né, estava a menos... Menos de tantos graus. Nossa, que foi isso que você tem que... É o segundo... Pronto, pronto. Oi. É porque na última pergunta, eu acho que não está certo. É porque você pediu de exemplos de misturas. Eu pensei assim, eu pensei água com café, nescau com leite, tá certo? Pode ser, tá. É porque eu pensei bem assim aqui em casa. A minha mãe foi que falou água com café, leite com nescau. Eu não preciso saber quantas são as misturas. Se alguém me der, eu só como. Não é, Príncipe? Que malandro você, hein? Vou te dar ovo e água. O Próximo! O Próximo! Depende do Próximo. Eu já posso apresentar agora? Pode. Eu estou até com medo de olhar, Bernardo. De tanto frio que deve ter isso aí. Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Cuidado com o Tum Tum Tum, hein? Cuidado com o Tum Tum Tum. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas fugi do frio. Foi aqui na estrada, a planta toda congelada aqui. Tá vendo? Tá. Só um pouquinho, deixa eu ver. Não, não tá aparecendo ainda. Sério? Tá sim, prof? Tá? Nossa, pra mim não tá. Tá. Tá, tá aparecendo sim. Agora sim. Foi na sua casa. Ah, agora sim. Foi na sua casa. Não! Foi lá em... Não, mais tarde. Não, mais tarde. O que, ó... Meu... Ô, Bernardo, que horas foi isso da manhã? Da manhã? Não, eu sou... E eu só sei que... Tem um vídeo, né? Tem um vídeo também. Mais abaixo. Jesus do céu. Eu só sei que também. Tá bugado aqui. Estado da água. É, aí a água foi do estado líquido pro sólido. Muito bem, solidificação. E é, prof? Também tem um vídeo. Mostra. Eu não tô tudo congelado lá. Gente, olhem isso. Bernardo, o que teu cunhado tá fazendo lá no meio desse frio todo? Talvez trabalhando. Eu não estou com frio aqui. Imagina lá. Não, Joaquim. Joaquim, é indescritível o frio. O prof, e de madrugada ela fez... Menos nove. Bernardo do céu. Meu Deus. Muito legal tua contribuição, hein, Bernardo? Olha aí, ó. Aí a gente tá vendo, ó, quando a galera já tá, ó, prestando atenção nas coisas, né? A gente tá falando da solidificação, então a temperatura pra acontecer aquilo ali, pra aquela... A transpiração das plantas congelar daquele jeito, é porque tem que ter... A temperatura tem que tá muito baixa, né? Muito baixa mesmo. Muito legal, Bernardo. Mas eu não queria tá no lugar do teu cunhado, não. É. Tipo, é bonito. Eu não queria. É, é bonito, mas eu também não queria. Quando vai passar a noite, tem que tá quente, né? É. Ah, ele tem que tá com muita roupa. Oi, Marina. E aí, tudo bem? Amigo. Tem novidades pra gente? Quê? Tem novidades pra nós? É, mas eu tô em casa. Eu tô em casa. Eu não vi. Ai, meu Deus. E ela mostrou nas aulas. Ah, não. Só eu que não vi? Ô, prof. Ela tá rodando agora. Tá, depois tu traz ela, então. E aí, como foi a emoção de ver a maninha? Foi bem... Foi bem legal. Ela tem um pouquinho... Que amor. E ela tá tranquilinha? Tá. Ontem, ela... Ontem, ela segurava o meu dedinho. Daí... Daí, toda hora que eu me mexia, ela apertava o meu dedinho. Ela queria que tu ficasse com ela. Que fofa. Ô, prof. Tu pensa que ela vai tá legal um mês no hospital? Sim. Não, mas agora, em casa, ela vai tá tranquilinha, né? Mas ela tava no hospital porque ela tava tendo que ser cuidadinha, né? Que fofa. Dormindo. Marina, ela é linda. Parabéns. É uma coisa pra gente fixar na... É um manjinho. Ela tá com três festas. Querida. E a maninha pequenininha? E a maninha, o que que achou? A outra maninha? Ela tá super animada. Ai, que bom. Que alegria. Vão ter umas férias maravilhosas agora pra cuidar da mana. Parabéns. Tô muito feliz por vocês. Obrigada. Muito bem. Então, hoje, só notícia legal, né? Maninha em casa. Bernardo com as nossas fotos do frio aí. Que eu não fiquei com inveja nenhuma. Bom. O Bernardo mostrou umas fotos pra nós aí, mas... Meu Deus do céu. Bom. Minha irmã já tá de cinco meses. É? Logo, logo vai ter um outro manezinho aí na turma, hein? A minha irmã já tá... Já... A Maria tá com um meio. Fofinha. Uma bonequinha. Parece um bebê daqueles bebezinhos que vocês têm. Como é que chama? Aqueles bebezinhos que as meninas usam. Brincam muito agora. Lá na escola eu vejo bastante. É a Bebê Life. Não, aquela outra. Que é parecida com o bebê. Bebê Reborn. Bebê Reborn. Não, o mais engraçado é os meninos tentando ver o nome das bonequinhas. Lembra? É, eu não sabia lá. Eu não sabia que era bebê Reborn. Eu não sabia que era bebê Reborn. Ah, os meninos nem sabem direito, né? Alguns não sabem. Bom, galera... Não lembra o nome do bebê Reborn. Aí já fala bebê Reborn. Eu nem sei do que isso existia. Não? Ah, eu sabia que eu vi na escola. As menininhas pequenas lá no dia do brinquedo sempre levam. Bom, galera, então nós tínhamos aqui... Eu estou tentando compartilhar a página do livro, mas ele não está abrindo ainda. Então, tínhamos uma tarefa para hoje. Deixa eu ver. Quarto ano, né? Que tinha algumas perguntas para terem respondido. Para a gente ter respondido. Mas antes, a gente vai começar com a experiência. Por quê? Porque a experiência pode levar mais tempo. Certo? Então, dizia assim na primeira página. Eu vou colocar aqui só um pouquinho. Livro digital. Mas vamos lá. Alguém lê para mim a página 60, os materiais? Já vai lendo para a prof. Enquanto eu vou abrindo aqui, por favor? Não, posso ler? Pode. O título... Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Página 60. Sepalhando uma mistura. O professor vai organizar a turma para realizar atividades. Do que vão precisar? Três garrafas PET cortadas ao meio. Um funil. Um filtro de papel usado para preparar café. Uma colher. Um copo de areia. E dois copos com água. Como fazer? Atividade 1. Decantação. Na garrafa PET, coloquem um copo de água. Dois. Coloquem na água três colheres de areia. Três. Misturem bem utilizando a colher. Quatro. Deixem a mistura em repouso. E observem após algumas horas. Descreva o que aconteceu. E faça um desenho representando o resultado. Ô, Prô, eu não tenho garrafa PET. Quem não tinha garrafa PET, podia ser qualquer potinho, tá, gente? Eu, na realidade, eu tinha uma garrafa PET. Daí eu peguei copo de vidro mesmo. Sim, a gente vai fazer agora. Essa aqui, na realidade, ela vai levar um tempo. Mas até o final da aula, vai dar para a gente ver a primeira já. Então, assim, ó. Nos dois casos aqui, ó. Primeiro é a decantação. É uma forma de separar misturas. Então, vamos fazer calmamente. Cuidem aí, gente, o computador, o celular, quem está no celular, tá? Arthur, agora tem que parar de conversar no chat, tá? Por favor. Então, e pede aqui, ó. Colocar três colheres, né? Deixa eu conferir aqui se são três. Três colheres de areia, tá? Então, tem que colocar três colheres de areia, tá? Eu tinha uma garrafa PET, então eu fiz com o copo de vidro mesmo. E misturar bem. Quem não tem, observa, então, né? Oi. Oi. Dá para fazer com terra? Sim. Pode fazer com farinha? É, mas não é o objetivo, né? Tem que ver a densidade. Ah, com a farinha. Muito bem. Mexe, mexe, mexe. E deixa em repouso. Ela já no início, certo, gente? Vai dar para ver, tá? Vai dar para ver alguma coisa. O que que acontece, ó? Já no início, tu vai dar para ver. O que que vai acontecendo? A areia, ela se mistura? Ou ela vai se depositando no... Isso, o Pedro fez ali. Ela vai se depositando. Ela vai ficar... Ela deixa a água, né? De uma cor diferente, mas... E ela vai se depositando no fundo. A decantação, gente, é uma forma de separar, certo? Arthur, um pouquinho antes do final da aula, a gente conversa, tá? Mas agora vamos ter que fazer isso aqui, certo? Então, assim, ó. A areia se deposita no fundo. Isso a gente chama de decantação. Por areia, ela ser mais densa, mais pesada, certo? Ela não se mistura e também não se mistura. Então, ela fica no fundo. Certo? Como é que a decantação acontece? Então, depois de algumas horas, a gente consegue derramar a água em outro copo. Em outro recipiente, certo? E neste fica só areia, certo? Então, é uma forma de separação, de mistura heterogênea. Porque se for homogênea, certo? Homogênea, elas iam se misturar e a gente não conseguiria mais separar. Lembram do caso da água e do sal, né? Ou do açúcar, certo? Então, ó, a minha já dá para ver aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, que a aguinha, ela está marronzinha, mas decantou. Foi toda para o fundo. Quando a gente visita... Quando a gente visita a estação de tratamento de água aqui em Florianópolis, que é perto da escola, certo? Você não está ouvindo, Bruna. O que que acontece? Só tem alguém te dando oi aí. Vocês não estão me ouvindo, né? Quer dizer, estão falando e eu não estou ouvindo vocês. Pronto. Eu vou voltar de novo. Só um pouquinho. Já vai. Eu não estou ouvindo. Você vai sair e eu vou voltar de novo. Só um pouco. Mano, eu fiz com farinha, ficou muito esquisito. Meu Deus, eu estava lá falando, 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 falando. A professora não estava me ouvindo. É sério. Com farinha ficou muito esquisito. Ficou meio que uma mistura. Não sei o que aconteceu com as bolhas. Ficou muito... Eu... Terra. Eca. Aí é só botar... Aí, tipo, já está o chacolatado pronto. É só beber, né? É muito nojento. Tem um cheiro podre. Ô, dona Maria... Ô, Maria... Boca-coca. Marina, bota coca em vez de terra. Sei lá, é a mesma coisa. Botar o quê? Parece a mesma coisa, coca e terra. Na tua experiência. Não parece. Gente, tomem cuidado. Gente, tomem cuidado. Não, tipo assim. Põe Todd. O quê? Aí, no meio da aula, você começa... Por quê, Arthur? Com a terra ou com a água ou com a água? Por que a Juju está nos traindo? A Juju. Ah, com a Rosquinha. A Júlia. Só por causa da Rosquinha? A Júlia. A Juju está nos traindo. Cara, aquilo é uma Rosquinha. Ei, quem é aquele cara ali do Candidinho? O nome do Candidinho da Silva. Quem é aquele... Gente, quem é Gigi? Ai, é tu, Manu? Que susto. É a minha avó que eu estou na casa dela. Ah, tá. Tá ótimo. Que susto. Já achei que... Primeiro. Primeiro foi o dente. Agora é o mouse. Continuando, então. Então, aqui, ó. Pura água ser... Pura areia, que é o material que vai ser misturado, certo? Ela ser mais densa, mais pesada, ela se deposita no fundo. Eu estava falando da estação de tratamento, né? Quando a gente vai visitar a estação de tratamento, que nós iríamos esse ano, ou, de repente, iremos no final do ano, certo? Agora você está me ouvindo? Não me ouvindo aí. Sim, senhorita. Ah, tá. Beleza. Bom, a gente vai fazer outras coisas. Coisa, negócio de café, esses outros copos, esses uniu aqui, né? Ah, vai fazer o outro... A Clara entrou, gente? A Clarinha entrou? Sim, só que você não está... Eu estou... Esse aqui, eu estou no aquele que eu já consegui entrar. Só que ele fica desligando. Eu tentei entrar pelo outro e não deu certo. Mas vamos tentar pelo esse aqui. Tá. Nossa, parece que você está... O MIT hoje está... O MIT hoje está... Meio nervosinho. Arthur, agora... Tá? Nossa, parece que a Clara... A Clara, tipo, falou, tipo, parece de... Arthur? Ela está com problema na chamada. Ela já falou. Tá? Bom, continuando. Então, na estação de tratamento, gente, tem várias etapas e tem uma decantação que acontece. Eles colocam um produto, a água, ela fica... A sujeira vai toda para o fundo de um túnel grande, de uma piscinona grande, assim, né? E depois eles... A sujeira que fica em cima, ela vai... Eles colocam um produto que ela flocula. Ela vira... Ela vai se juntando, tá? Mas, então, aqui, a decantação é uma forma de separar misturas heterogêneas. Quem sabe me dizer, rapidão, o que é uma mistura heterogênea? O próximo... É uma mistura que as substâncias não se misturam. Elas ficam no fundo. Boa! Uma mistura heterogênea, a gente não vai conseguir mais verificar onde está só o solvente, só a água, ou só o sal ou o produto. Na homogênea. Na heterogênea, a gente consegue separar. Que é a água e o óleo também, né? Quem queria falar? O meu pai, ele decanta a piscina, ele joga um produto que a sujeira incha. Isso, e vai... Boa! Isso é decanta... Isso mesmo! Para limpar a piscina, o Joaquim, é feito a decantação também. Isso mesmo. Depois passa com a aspiradora ali e tira tudinho. Oi? No fim da aula, posso mostrar uma coisa? Pode. Beleza. Então, depois, ó, temos outra atividade. Então, a decantação. A decantação, o parágrafo, a gente vai fazer depois, em seguida. Depois é a filtração, né? A filtração, a gente pode fazer também, na sala, com um filtro caseiro, que a gente geralmente faz, tá? Que tudo, se der tudo certo, a gente vai fazer ainda também. Isso eu gostaria de fazer, que é bem legal. Geralmente, vocês gostam. Então, eu estou ouvindo vocês aí. O olho agora. Oi, prof. Oi. Oi, prof. Eu estou ouvindo. Beleza. Vamos lá, então. A segunda experiência. Depois a gente responde aqui. Filtração. 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 O recipiente, que seja transparente, para a gente conseguir verificar. Estão me ouvindo, né? Estou? Estão? Beleza. Tá. Filtração. Vocês ficam tão quietinhos, que eu até acho que eu estou sozinha. Em uma garrafa pet, que é tão raro, né? Em uma garrafa pet, coloquem um copo de água, misture três colheres de areia, tá? Então, eu vou usar o mesmo aqui do decantador, tá? Colocar três colheres de areia, mexer. Num outro, a gente teria que ter um funil e colocar um filtro de café, certo? O nome já está dizendo da experiência. Filtração, né? Tá? O filtro é uma forma. Quando a gente vai coar o café, o que acontece? A água passa e o café fica, né? A borra do café fica. Então, é uma filtração, tá? Então, calmamente, vocês derramem a água, tá? Com areia. Eu digo calmamente para não derrubar no computador aí, né? Porque eu sei que pode... E vamos ver o que acontece. Às vezes, é necessário colocar mais água, né? Profe, eu não entendi direito. Tem que pegar água com areia, pegar um filtro, um funil, um filtro de café e colocar... Colocar um funil com um filtro dentro e colocar água suja em cima. Ó, no meu já está acontecendo, ó. A água está saindo no meu limpíssima. Profe, olha o meu... Não estou ouvindo o Bernardo de novo. Só um pouquinho. Tem que sair de novo, já volta. Oi? Ó, Profe. Ela não está nos ouvindo. É pensado. Que saco é isso? Uma ilha fundada? Uma ilha fundada? Ah, tá, Manu. Era um mouse aquilo. Tá, tudo bem. Um mouse. E daí? Ó, Profe, posso te mostrar o meu agora? Pode. Olha aqui. Profe, dá para fazer no passador de café? Sim, é o passador de café. Tá. Olha, Profe. Limpinha B. Não estou limpa para beber agora, né? Mas... Dá. Muito bem. Então, assim, ó. O que nós temos aqui é uma outra forma de separar mistura heterogênea. Com um filtro, certo? Esse filtro, ele pode ser feito com algodão, areia e cascalho, tá? Que a gente pode fazer na escola também. E a água do meu, ó. Se dá para ver aqui, ó. Que eu peguei num copo. Tá bem branquinha no meu. A areia ficou em cima e a água tá bem branquinha. Tá? Beleza. Deixem a decantação no canto, tá? Agora, a gente vai responder ali. Descreva o que aconteceu e faça um desenho representando o resultado. A da decantação a gente não vai fazer agora ainda, porque tem que esperar mais tempo. Tá? Nada... Ó, eu vou ler aqui. Eu não vou compartilhar o livro agora de novo, porque vou ver se ele não vai levar tempo. Deixa eu tentar. Mas diz assim, a primeira pergunta é assim, ó. Descreva o que aconteceu e faça um desenho representando o resultado. Quem é que gostaria de descrever para mim o que aconteceu na sua experiência? A tua deu, Isabel? A tua deu. Posso? O que é que você disse? Eu tava olhando aqui. A tua tá segurando a areia direitinho e ficando branquinha? Olha só, saca só. Olha só essa água que tá aí dentro. Branquíssima. A minha trouxe. Muito bom. E olha só qual que tava a água. Tava desse jeito. Nossa! A tua tava bem mais suja que a minha. Muito bem. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quer dizer, eu... A água que tá saindo, ela não tá transparente. Não, transparente não. É que eu fiz com terra. Daí ela tá meio escura, assim. Mas ela vai ficar mais limpa do que estava, né? Essa é a questão. Ela vai ficar mais limpa do que estava. Muito bem. Beleza. Então, Bernardo, pode ler como tu descreveria a primeira. O que aconteceu? E faça um desenho. Eu ainda não fiz, tá? Então, o que aconteceu? Foi meio que assim. Água suja. A gente filtrou ela, né? O negócio de café. Filtrou. E virou em água limpa. Aí eu vou fazer... A areia ficou presa. É, e a areia ficou presa. Isso, muito bom. Aí, eu vou desenhar, né? O copo e o de areia. Filtrando. Isso, muito bem. Então, qual seria a resposta? Pode falar. E olha o meu filtro aqui. Acabou a água, né? Mas ficou assim. Ficou muito boa, Bernardo. Bem limpinha. Então, o que a gente coloca... Perfeito. Isso mesmo. O que a gente colocaria nessa questão? Então, vou ler aqui, ó. Descreva o que aconteceu. Foi despejada uma mistura de água com areia, certo? A areia ficou retida no funil. E a água ficou bem mais limpinha. A água ficou límpida e a areia ficou retida. Certo? Como era antes de ser misturada. Ou aproximou-se do que era antes, né? Se não ficou igualmente aquela primeira água, ela ficou bem próxima do que era. Tá? Então, essa pode ser uma forma de responder. Mas pode ser com as palavras de vocês mesmo, tá? Beleza. Vocês observaram dois métodos diferentes de separação de misturas. A decantação, que é o que a areia vai ficar embaixo, né? Porque ela é pesada, ela é mais densa que a água, ela desce. Certo? E a filtração. Qual deles você escolheria para separar... Só um pouquinho. Qual deles você escolheria para separar mistura de água e areia em um copo? E por quê? Qual vocês escolheriam? Pode falar, Joaquim. A filtração ficou muito mais limpa. A filtração, ela fica mais limpa e ela é mais rápida também, né, Isabel? Não. E a filtração, ela é mais efetiva por quê? Mas quem preferir o outro também, né? Porque a filtração, ó, a água, além de sair mais limpa, ela já... a areia fica retida e a gente não precisa... Festa, pronto. A decantação, a gente tem que esperar, ela leva mais tempo. E na hora de a gente tirar aquela água, a gente tem que ter cuidado também, porque senão mistura novamente, né? A filtração, ela é mais rápida, certo? A decantação, ela é mais demorada e ela tem que ter mais cuidado para separar a areia da água, certo? Você acha que depois da separação, alguém poderia beber essa água? A gente poderia beber essa água aqui que a gente jogou, que era água com areia? Depende. Numa situação de sobrevivência, sim. Mas se a gente tiver a opção da outra água, é melhor beber a outra água. Melhor beber a outra água. Por quê? Ela não está adequada... Só um pouquinho, gente. Ela não está adequada para o consumo, porque essa água aqui, gente, ela pode ter micro-organismos, tá? Que vieram junto com areia e a gente não consegue verificar. Então, ela não é uma água apta para a gente beber. A gente não pode beber essa água, como a Isabel falou. Se é uma questão de ou eu vou morrer ou eu vou beber essa água, então a gente bebe, porque se a gente ficar doente, a gente tem mais uma chance ainda, né? Agora, se a gente está aí, ah, estou brincando em casa. Não, não posso beber. Assim como a gente não pode beber água de um rio, que a gente não sabe procedência, né? Não pode beber, porque tem micro-organismo ali dentro. Pode ter, né? Joaquim, pode falar. Uau, mas eu quero saber uma coisa. Eu sei, essa água tem micro-organismos. Mas se a gente beber água do mar, o sal continua, tipo, a areia continua? Ou ela meio que sai? A areia continua? Ou, tipo, pelo menos os micro-organismos, eles não plantam mais ali? Isso. A fervura é uma forma de eliminar os micro-organismos. Ela mata bastante, mas tem alguns que ainda podem resistir. Mas a maioria, sim. Certo? É boa a tua colocação. O que acontece é que o sal da água, se a gente aquecer a água e ferver o sal, não vai sair. A gente viu como é que é uma forma de fazer essa questão de separar o sal da água, né? Então, ela não poderia ser bebida depois da fervura. Por igual, se a gente pegar e misturar uma água com sal, o que que pode... Como é que a gente poderia fazer para beber essa água do mar? A gente teria que ferver essa água, esperar ela vaporizar toda, como a Isabel falou, que é a questão que ela viu num vídeo de sobrevivência. E teria que entrar num caninho, certo? Teria que pegar aquele vapor, aquele vapor teria que condensar, condensar, ou seja, o vapor teria que ficar líquido. Daí, sim, o sal ia permanecer embaixo. Agora, só ferver e beber não daria. Pode falar, Jair. Então, é por isso que quando você... Tipo, não é coisa de sobrevivência, você nunca vai achar água assim pura, né? Que a gente que faz água pura. A gente só acha água com micro-organismos. Daí, é por isso que eles fervem a água, para tirar os micro-organismos, né? Para tirar a maioria de micro-organismos possíveis. Isso mesmo, Joaquim, é muito bom. Porque quando você tem que evitar a selva, tipo, tu tem que evitar o máximo. Tu vai, de qualquer jeito, vai pegar. Mas tem que evitar o máximo para não ficar doente, né? Porque a natureza não fica doente, ferrou. Perfeito, Joaquim. Ô, professora. Oi. Então, eu saí da aula sem querer com... Te der um bug no meu computador. E você poderia repetir o que você falou aí? Que página está? Sim. Posso sim. Então, o que o Joaquim falou foi muito interessante, tá? Quando a gente está, por exemplo, perdido na... Acontece de estar perdido em algum lugar na selva, a gente não vai poder beber aquela água ali. Claro, o que a gente pode fazer é aquecer aquela água, a ferver e, assim, tentar matar a maior quantidade de micro-organismos, certo? Porque a gente não pode ficar doente naquele lugar, né? A gente evita o máximo, mas não tem certeza. Então, Joaquim, o Joaquim que... Felipe quer falar? Pode falar. Não, então, eu vi num programa de sobrevivência que os caras estavam passando três meses no meio da floresta. E daí, a primeira coisa que ele fez, né? Ele falou que a coisa mais importante para sobreviver numa selva, numa floresta, coisa assim, é uma fogueira. Porque se você achar um rio ou alguma coisa assim, você pode ferver a água para poder você já beber alguma coisa e não morrer, né, de... De se aquecer. De se desidratado. Muito boa a tua colocação, Felipe. E se aquecer, né, prof? Porque... Se aquecer... Se aquecer, os animais não chegam perto, né? Pode assustar os animais e já faz esquentar alguma coisinha ali para comer, né? Um peixinho e tal. Mas a primeira coisa é a água. Porque sem água, a gente não sobrevive muito tempo. Sem comida, a gente leva mais tempo. Mas sem água, não. Oi? Pode falar, Clara. É que assim, a água da chuva, se você tiver, tipo assim, numa sobrevivência, e aí começa a chover, você pode pegar a água da chuva e beber na hora? Assim, ó, Clara. A questão da água da chuva é assim, ó. Quando a água evapora para formar o ciclo da água, para se condensar e voltar na... Quando ela sobe na forma de vapor, como a gente já falou, ela é muito leve. Então, ela não vai carregar impureza nenhuma. Ela sobe limpa. Só que quando ela desce líquida, se a atmosfera, o ar que tiver por ali, tiver poluído, a chuva vai descer poluída. Claro, se é uma questão, ou eu bebo, ou eu vou morrer de sede, a gente pode beber. Mas também, não dá, né, é uma questão de ser evitada também, porque a gente não sabe a qualidade daquele ar. Então, ela pode carregar impureza, tá? Eu acho que por cerca... Porque é por cerca de umas três ou quatro semanas, se a gente ficar sem beber água, a gente, tipo, morre, assim, eu acho. É, eu acho que é até menos, tá? Quem tá com o Google aberto aí, já pode pesquisar. Temos que a gente não se sobrevive sem ar. Dois dias, assim, eu já morro de sede. Eu acho que nem um dia, não sei. Não tenho bem certeza, exatamente. Mas eu saí, eu vi um programa lá. Ó, o Felipe viu, o Felipe viu. Como é, Felipe? Naquele mesmo programa que eu falei da fogueira, é que... Não, o cara falou que você aguenta três dias sem água e três semanas sem comida. Ah, tá, eu achei que era até menos. Muito bom. Obrigada pela colocação aí, ó. Vocês estão... Esses programas são muito legais. A gente aprende bastante coisa interessante. Então, pra repetir pro Joaquim que perdeu a chamada ali, ó, Joaquim. Então, assim, ó. A primeira tem que fazer... A número dois ali. O que que teria que fazer? Quando a mistura... O que que aconteceu? A gente colocou uma água com areia no filtro. A água ficou limpa porque o filtro reteve... Ele segurou a areia. Na dois... Na três, desculpa. Qual método é mais efetivo pra separar areia? A galera que achou que é o filtro porque o filtro é mais rápido e fica mais limpo. Esse aqui, a decantação, ela leva mais tempo, certo? Vai levar muito mais tempo. E a última. A gente poderia beber essa água aqui? Não. Porque ela pode conter micro-organismos. Daí a galera colocou ali muito bem colocado que fervendo a água... Sim. Oi. Pode... Pode falar. Eu ia falar outra coisa. Tá. Então, vamos lá. Gente, agora nós vamos pra questão da tarefa. Tá? Que tinha uma tarefa. Profe. Oi. Caetano. Eu esqueci agora. Joaquim. Eu vi um programa também que fala que várias pedras têm um lodo que contém um veneno. Então, como diz o São Madruga, que é o lodo dos pedras. É. Na natureza, tem várias coisas que a gente não sabe, né, gente? Então, tem que ter bastante cuidado. Gente, é interessante ficar respondendo as questões ali, deixar registrado pra vocês poderem estudar depois. Então, a gente fez dois métodos hoje de separação de mistura heterogênea, que é a decantação... Então, a gente sabia que a minha rua tá decantando a água que vem da chuva, porque a areia daqui é mal suja, passa carro, polui tudo, antes dos cachorros beberem. Sério? Água da rua. Água da rua. Interessante. E também porque tem pouca. Que legal. A questão do caderno tinha quatro questões pra fazer. Quais foram os principais assuntos estudados nesse capítulo? E aí, o que vocês listaram como os principais assuntos? É a evaporação. Os estados da água. Isso. Os estados físicos da água. As mudanças de estados físicos e o ciclo da água, né? Eu botei assim. Estados nesse capítulo. Mas nesse capítulo foi só o... Foi só esse negócio do sal e das misturas pra mim. Não, gente. Desafio à vista. Capítulo 6. O capítulo 6. Não, prof, posso falar? Isso é tudo do capítulo 6. Então, posso falar o... Minha resposta? É que... Ah, sim, Isabel. Ele colocou errado, né? Ah, a gente tá no capítulo 7. Sim, é que ele devia ter falado do capítulo anterior. Só um pouquinho, gente. Ele devia ter falado do capítulo anterior, né? Prof, olha como é que ficou a minha água. Viu, ó? Já decretou bastante. Minha resposta ficou assim. Os estados físicos da água. Sólido, líquido, gasoso. Musanças da água. Aqui não. Aí, solvente universal. Eu botei tudo. Então, se a Isabel colocou só do 7, tá ok também, tá, Isabel? Não tem grande problema. Tu tava te referindo a 1. O que significa dizer que a água é um solvente universal? Que ela dissolve quase tudo. Prof, posso ler? Pode ler, Joaquim. A água dissolve grande parte das substâncias conhecidas. Como sal e o açúcar. Joaquim, vai lá. Pode ler. O que significa dizer que a água é um solvente universal? Porque a água... Professora, professora. Arthur, sei um pouquinho, Arthur. Qual é a resposta da A mesmo? Não, gente, assim, ó. Não dá pra interromper o colega. E nem com essa emergência toda. Só tem que esperar. O Joaquim tá tentando duas vezes falar e ele não consegue. Pode falar, Joaquim, pela terceira. Vai. Porque a água é capaz de dissolver substâncias no estado líquido, sólido e gasoso. A principal substância dissolvida pela água são os ácidos graxos e sólidos inoínicos. E iônicos. E iônicos. Isso. Iônicos. Beleza. Então, ele colocou uma resposta bem, bem completa, bem técnica. Mas ela é considerada um solvente universal porque ela é a... Consegue dissolver o maior número de substâncias. Já tá tranquilo. Tá? Arthur, a que tu tava tentando falar ali... A resposta é tua. O que que tu achou de importante? É tu que vai ter que verificar. Tá? O pessoal já listou as suas. Cada um lista as suas. Tá? Posso falar C, Proust? C, Proust. Mas é o seguinte. Eu não entendi de qual capítulo. É o capítulo do livro de ciências? Nós estamos na aula de ciências, né, Arthur? Ah, tá. Capítulo 6 ou 7? De preferência, o 6 que tem mais coisas, né? 7 a gente tá entrando. Pode ler a outra, Bernardo. Ah. Que é uma mistura. A mistura é uma proporção composta de duas ou mais substâncias, que podem ser homogêneas, água e sal, por exemplo, ou heterogênea, água, óleo e areia. Isso. Muito bem. Alguém colocou diferente? Gostaria de ler a sua? Meu Deus, a minha resposta foi mísera comparada com a do Bernardo. Eu só escrevi. Óleo com água, leite com água, sal, açúcar com água. É, que deu um exemplo, né? É composta por duas ou mais substâncias, né, gente? Prova. Que podem ser misturadas na água. Posso ler a minha? Pode. Quando a água se mistura com algo. Isso. Muito bem. Mas, ou não se mistura, né? Porque tem a mistura homogênea e heterogênea. Então, quando a água é colocada em um recipiente, duas substâncias, né? Porque, no caso da heterogênea, ela não vai se misturar. E tinha mais alguma última... Vamos ver se dá tempo de ler ainda. Pronto. Dê exemplos... Não, não. Um pouquinho. Dê exemplos de mistura que você conhece. Pronto. Quem gostaria de ler? Eu. Eu. Ah, tá. Vocês estavam falando do de cima. Achei que vocês estavam falando do de baixo. Pronto. Pronto. Oi, Manu. Eu precisei sobre quantos dias a pessoa vive, né? Sem água. E aí? E... Um ano, sim, que tá em boa forma, tem calor, sem frio, com todos os órgãos funcionando, vive de três a cinco dias. Ah. Foi a questão do Felipe, então. Muito obrigada. Três a cinco dias. Posso ler? Assim, depende da pessoa, né? Depende se a pessoa gosta, não toma muita água, se a pessoa... Não, mas é que não é nem a questão de tomar muita água, é de necessidade mesmo. E olha o que a Manu falou ali, se a pessoa está com boa saúde, né? Daí sim. Pode ler, Joaquim, a tua, pra gente finalizar? Eu coloquei... Eu coloquei o clássico leite nescau. Desenho de misturas que você conhece. Água e café, leite nescau. Isso, são misturas, no teu caso, são misturas homogêneas, né? Porque não dá mais pra tirar o pó, já foi separado no caso. A nescau também não dá pra verificar. Água e açúcar, água e leite nescau. Nescau tem que tirar um pouco, prof, porque depende. Se colocar muito, depois de misturado, não. Porque o tódio fica em cima, o tódio fica um pouquinho em cima. Daí dá pra pegar uma colher e tira, mas não tira só o tódio, né? Às vezes fica um pouco... No fundo, né? É que daí se colocou muito. Daí ele vai descer pesado, ele vai descer. Gente, tu quer ler a pergunta, Bernardo? A grande questão... Então vai lá, que é porque a gente já tá passando do horário. A grande questão, mescal ou tódio? Tódio! 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 Gente, o Bernardo quer ler a tódio. Vai lá, Bernardo. Eu concordo que o tódio é melhor. Então, homogêneo. Água e açúcar, água e sal. Heterogênea. Água, óleo e areia. Isso, muito bom. Beleza, galerinha? Nos falamos de amanhã, então? Porque nós já passamos do horário, tá? Oi? Eu queria mostrar uma coisa, lembra? Então vai, rapidão. Pode ler, Clara. Só um pouquinho. Quando ele era mais novo, ele era comandante da polícia militar, né? Daí, ele tem um quadro aqui. Esse daqui é ele. Ai, que lindo! De todos os colegas dele aqui. Não tenho mais cópias. Que legal! Esse daqui é ele. Cadê? Ah, não. Não aparece aqui. Só aparece aqui. Muito bonito, Manu. Muito legal. Essas fotos antigas são tão lindas, né? Que legal. Sim. Posso ler agora, prof? Pode ler. Eu fiz só as homogêneas, né? Açúcar, leite, farinha, nescau, gelatina e muitos mais. Muito bem. Isso aí, gelatina, água e gelatina também é. Galerinha, então, nos falaremos amanhã, tá? Tá. Tchau, Bruno. Último dia para a contagem regressiva, então, hein? Tchau, Bruno. Beijo. Tchau.